O Centro de Recolha Oficial do Mar Canaveses recolheu quase um animal por dia em 2022. Foram no total 333 os cães que deram entrada no centro. Foram ainda esterilizados 327, dos quais 42 foram gatos que depois foram devolvidos às colónias. Outro dado importante é que durante o ano passado foram adotados no Centro de Bem-estar Animal 228 animais, dos quais 146 diretamente no CRO e 82 na Animarco. Do CRO para as instalações da Animarco saíram 160 cães e 19 foram devolvidos aos donos que conseguimos identificar. Real-se que as instalações continuam sobrelotadas e com capacidade muito limitada para receber mais animais. Por isso são fundamentais duas coisas. Primeiro, adote. Temos neste momento mais de 200 animais no CRO e a Animarco à espera de uma família e a Câmara Municipal oferece a vacinação, esterilização e identificação eletrónica a quem adotar um destes animais. E segundo, mas não menos importante, esterilize o seu animal. É fundamental controlar a população de animais errantes no Conselho e a esterilização é a principal maneira de conseguirmos. Para promovermos as esterilizações, lançamos agora mais uma medida, que é a possibilidade de compartilhar a esterilização de animais de famílias em situação de comprovada carência económica. Por isso, se pretende esterilizar o seu cão ou gato e não o faz por não ter condições económicas, procure ajuda na Câmara Municipal. Ao longo dos últimos 5 anos, temos vindo a reforçar as políticas de bem-estar animal, quer através do melhoramento dos meios e das instalações ao dispor do Centro de Recolha Oficial, quer através da parceria com a Animarco. Desde 2018, o município já investiu cerca de 635 mil euros neste Centro de Recolha Oficial e estamos agora a levar a cabo mais uma obra de ampliação das instalações com um investimento de 45 mil euros. Ajude-nos nesta causa. Visite o Centro de Bem-Estar Animal, a Animarco e ou o CRO e adote. Se já tem animais em casa, esterilize-os. Nós temos neste momento muitos animais a precisar de adoção. Venha nos visitar segunda a sexta-feira, também aos sábados, das 2h30, às 14h30, às 17h. Nós promovemos a adoção dos animais. Temos uma parceria com a Câmara Municipal. Onde promovemos o bem-estar animal. E adotem, adotem com responsabilidade. Olhem com o coração, que é muito preciso. Se precisarem, estamos à disposição e aguardamos a vossa visita.